Olá, amigos e amigas da Associação Regina Fiden, salve Maria. Meu nome é o Dair Gutis e esse é o programa Padre Pio. Uma coisa, hoje eu tenho uma história linda, como sempre, do Padre Pio, não é? Mas eu gostaria muito de alertá-los a respeito do seguinte, eu vi na semana passada, creio que foi na quarta-feira passada, um vídeo muito interessante, tem um casal católico que grava vídeos, chamado Deia e Tiba, e eu vi, foi na quinta-feira passada, um vídeo muito impressionante que o marido, o Tiba, fez a respeito de uma profanação que houve na igreja de São Miguel, São Miguel Paulista. Uma profanação do Santíssimo Sacramento, mas uma coisa assim, hedionda. hedionda, eu não gostaria de não falar nada sobre isso neste vídeo. Eu já tinha gravado os outros, por isso não falei antes. Mas eu gostaria muito que vocês verificassem, entrem ali no canal do... Deia e Tiba, perdão, só por lá, Deia e Tiba, e vejam os vídeos. Aliás, é um canal que eu recomendo porque tem vídeos bem interessantes, vídeos muito bons para a formação da família, etc. Uma coisa fantástica. Aliás, eu gostaria muito de um dia poder falar com eles, fazer uma entrevista com eles. Quem tiver o contato deles, me manda, ou se eles, por acaso, me assistirem, que me mande um contatozinho aqui, sempre no meu e-mail aqui, contato, arroba, reginafide.com.br. Eu teria imenso prazer de nós fazermos uma conversa. Eu acho que todos os nossos 150 mil, aliás, está aumentando uma barbaridade, assinantes ficariam muito felizes também. Bom, queria aproveitar e lembrar vocês, quinta-feira, Missa de Santa Mônica, não esqueçam, olha aí o cartazinho, não deixem de telefonar, colocar suas intenções, etc. Os são filhos do Padre Pio, não deixem de entrar na capelinha e colocar suas intenções. Lembro também a todos os que forem filhos protegidos do Padre Pio que eu estou viajando pra São Giovanni Rotondo para levar as cartas ao Padre Pio que as pessoas colocam ali no correio do Padre Pio, na capelinha. Então, eu só vou poder levar as cartas que chegarem até o dia 30, porque depois disso eu não tenho mais tempo de encadernar as cartas, que elas vão ser colocadas num volume muito bonito pra ser entregue ao encarregado do Correio do Padre Pio em São Giovanni Rotondo. Tá bom? Peçam, falem com o Padre Pio, peçam ajuda, conselhos e tudo mais. Por falar em conselhos, muita gente tem me inscrito dizendo, olha, eu estou tentando pegar um conselho do Padre Pio nesse site aqui, ó, conselhosdopadrepio.com.br e muitas vezes eu não consigo. Acontece o seguinte, se você não colocar o seu e-mail certinho, né, pode ser que você não receba o conselho. Outra coisa, verifique sempre na caixa de spam. O meu nunca falhou, sempre chega e olha, eu costumo olhar logo que posso durante o dia, porque ele já dá um norte impressionante pra vida da gente, pra gente pensar durante aquele dia. É realmente fabuloso. Eu tenho, nossa, uma quantidade enorme de testemunhos que ainda não li aqui, de pessoas que pedem o conselho e o conselho chega certinho. O Padre Pio escolhe ali dentro do nosso sistema, de forma aleatória, ele, pão, segura um lá e manda pra você. De modo que vale a pena a gente pedir isso. Vamos usar a tecnologia pra fazer coisas boas. Antigamente o Santos abriu um livro em qualquer página pra tirar de lá um conselho, né? Agora a gente põe os conselhos dentro de um hard disk e faz uma busca aleatória, pedindo ao Padre Pio que ele interfira nessa busca aleatória e indique pra você o conselho ideal, ok? Então isso aí é muito, muito, gostaria de lembrar. Continua. Ah, uma coisa que eu queria dizer é o seguinte, né? Eu falei outro dia assim, né? Mas é assim. É aqui que aparece o like que você deve dar pro nosso canal, porque quanto mais likes você der... Mas dê o like pedindo ao Padre Pio uma bênção. É isso que é importante. Não dá o like por dar o like. Eu falo, não, eu quero fazer deste like uma súplica de bênção pro Padre Pio. E isso vai ter muito mais... Vai ser muito mais... Tem efeito sobrenatural, inclusive. É muito interessante. E aumenta o like. Aumenta o like e isso é importante porque eu ainda não quero dar, que eu tô tirando a limpo. Vai ter algumas mudanças no YouTube que vai prejudicar bastante nosso canal. E eu gostaria que nós crescermos muito, nós temos necessidade de crescermos muito nos likes para não sofrer nenhum prejuízo com essas modificações que eles vão fazer no sistema deles, etc, etc. Bom, mas eu ainda não tenho certo quais serão. Então, portanto, eu deixo para conversar com vocês depois. Já falei da Missa de Santa Mônica, já falei do like. E a campanha continua a todo vapor. A campanha é o Padre Pio em cada lar. Quem quiser receber a estampa do Padre Pio, já abenta por um sacerdote para colocar no seu lar. 0800-006-1223. Ligue lá e peça a estampa, tá bom? Mas você, antes de fazer isso, tem que se inscrever no canal. Inscreva-se no canal porque a nossa atendente vai verificar se você está inscrito no canal para te dar estampa. É a única coisa que eu exijo de coisa. A estampa é grátis. Teve gente aí que me escreveu. Ah, liguei para lá, a moça quis cobrar a estampa. Não existe isso. É algum equívoco, com certeza, porque essa estampa nós estamos distribuindo. Quem é que já pagou essas estampas? Ou justamente os membros do grupo Filhos Protegidos do Padre Pio. Através da doação deles, eles já pagaram essas primeiras 15 estampas. E nós já estamos podendo, 15 mil, perdão, estampas, e nós já estamos podendo distribuí-las. Está claro? Portanto, elas são distribuídas gratuitamente. Aqueles que depois quiserem fazer alguma doação para que a gente continue multiplicando o número de estampas para que o Padre Pio esteja em todos os lares, será bem-vindo. Mas todo mundo tem direito de pedir gratuitamente a sua estampa. Está claro isso? Então, se para alguém não ficou claro, volte à gravação e ouça de novo, porque eu acho que é mais claro que isso não dá para deixar. E eu não gostaria que ninguém mais colocasse um comentário. Olha, a moça me pede um dinheiro. É desagradável até, não é? Bom, existe uma história muito interessante e vamos partir para o Padre Pio. Que o título seria o seguinte. Teria o Padre Pio salvado o Papa Pio XII? Isso aí também está no livro do Olivo Scheska, lá no Santo Terceiro Milênio. Esse livro é incrível, não é? Mas olha só que coisa impressionante o que aconteceu. A história é fantástica. Em 1943, as tropas nazistas invadiram Roma, em plena Segunda Guerra Mundial. Quem conta é o prefeito Francesco Morcaldi. Então ele conta, aspas, fui correndo falar ao Padre Pio. Olha só que impressionante. Acho que ele devia ser o prefeito de San Giovanni, não devia ser de Roma. Mas enfim, ele foi correndo a falar ao Padre Pio, evidente. Os alemães estão em Roma, cidade eterna, cidade do Papa. Encontrei-o sentado junto à cama do colega Ricardo Mazzoni, muito doente. Então tinha um capuchinho chamado Ricardo Mazzoni, que estava muito doente. E o Padre Pio estava lá ajudando, consolando, atendendo, enfim. Quando chega o prefeito correndo, Francesco Morcaldi, diz Padre Pio, invadiram Roma. Então, comuniquei-lhe que as tropas alemãs tinham ocupado Roma e já estavam na Praça de São Pedro. Olha que barbaridade isso. Barbaridade. A gente analisa isso aí com recuo histórico, então a gente vê como mais um episódio da história como se tivesse invadido, sei lá, a Polônia ou a França. Não, o negócio é muito mais grave, é muito mais simbólico a invasão da cidade eterna, a invasão de Roma, território do Papa. Agora, olha como o Padre Pio viu a coisa. Comovido até as lágrimas, despediu-se do confrade doente e foi à capela. Comovido até lá. Ou seja, ele viu a dimensão do ato que estava sendo cometido, do pecado, do sacrilégio que estava se cometendo contra a Roma, a Santa Sé. Então, eu gosto de considerar isso porque os santos, eles não vêm nas coisas que nós às vezes consideramos sem importância ou pequenas, eles vêm toda a gravidade que aquilo tem. Por quê? Porque eles estão sempre vendo qual é a repercussão que aquilo tem em Deus, que aquilo tem em Nosso Senhor Jesus Cristo e o que aquilo pode acontecer para a humanidade. Passado algum tempo, entrei para me despedir. É o prefeito que está falando. Ele estava ajoelhado, a cabeça entre as mãos e ao notar minha presença, levantou o rosto e pude ver sua expressão angustiada. Que coisa fantástica. Saldei-o e ele me estendeu a mão. Notei que tremia como uma folha. Percebendo minha emoção por vê-lo assim, ele me disse, Titilo, o Papa se salvará. Essa é a frase, misteriosa. O Papa, ele estava preocupado com o Papa. Só em 1972, depois da morte do Padre Pio, a notícia veio à luz quando o jornal La Domenica del Corriere publicou uma entrevista com o ex-general Karl Wolf, comandante em chefe das forças nazistas em operação na Itália, na qual ele declarava. Então, olha só, é o comandante que tinha invadido Roma. Em 1972, portanto, o Padre Pio morreu em 1968, exatamente, quatro anos depois. Ele, então, faz uma declaração para o jornal. Ele diz, sou eu o homem, aliás, eles falam com aquela empáfia nazista, né? Uma empáfia do sujeito, uma soberba, fenomenal. Sou eu o homem que devia sequestrar o Papa em 8 de setembro de 1943. Hitler tinha me convocado à Toca da Raposa. Toca da Raposa é um lugar lindíssimo na Alemanha, onde o Hitler, que não era bobo nem nada, construiu ali o seu quartel-general, mas uma verdadeira cidade, uma coisa, assim, absolutamente fantástica, com uma visão maravilhosa, era de lá que ele ficava, né? Ele não era bobo nem nada. Hitler tinha me convocado à Toca da Raposa para me comunicar, aspas, ordeno-lhe que ocupe o Vaticano. Isso era um possesso, miserável. E se apodere de seus arquivos e tesouros, e leve para o norte Pio XII e o pessoal da Cúria. Quer dizer, ele queria que jogasse para o norte da Itália, para tirar fora do Vaticano, para ficar bem claro que não eram mais eles que mandavam. Canalha, ladrão, miserável. Aliás, como vários outros personagens da nossa história, como Mao Tse Tung, que perseguiu católicos e matou católicos. Enfim, Fidel Castro, que fez barbaridades. Enfim, comunistas de toda hora, todos os tiranos, todos esses ditadores, eles têm essa empáfia, essa coisa e um ódio da igreja fantástico. Bom, em dezembro, felizmente, consegui convencer Hitler a desistir do plano. Bonzinho ele. O sinistro projeto ficou por muitos anos guardado na memória de apenas três pessoas. O Führer, Hitler, Wolf e Himmler. Que é só os três é que sabiam que esse era o plano de Hitler. Ciente do perigo que o Papa Pio corria, Papa Pio XII, aliás, corria, Padre Pio rezou longamente e sem que alguém lhe falasse, comunicou ao amigo que o Papa se livraria dos nazistas. Quer dizer, o Padre Pio foi revelado a ele que os nazistas tinham abandonado o plano e que o Papa não corria mais perigo. Mas, será que o Papa foi revelado a ele ou foi o poder de intercessão dele que conseguiu mudar os planos dos nazistas? Eu sou muito mais favorável à segunda hipótese, porque a capacidade de intercessão do Santo Padre Pio era absolutamente sensacional. Era como se Deus ficasse esperando o Padre Pio pedir alguma coisa para dar, para ajudar. É uma coisa, assim, absolutamente fantástica. Bom, eu vou encerrar o nosso vídeo por aqui, fica mais curtinho. Ninguém vai brigar aí, porque está ouvindo muito vídeo. E amanhã, vamos ter o que amanhã? Ah, amanhã eu vou ter para comentar com vocês. O Padre Pio contando como é que funciona a bilocação. Contado pelo próprio Padre Pio, hein? Atenção. Amanhã vamos comentar isso aí. Tá bom, pessoal? Vamos agora à ave maria, um por todos, todos por um. Não se esqueçam de 0800-006-1223 para pedir a sua foto do Padre Pio. E não se esqueçam de dar like, não se esqueçam de compartilhar, de se inscrever. E com isso você já terá o seu nome na próxima missa. Vamos ficar agora com a ave maria, um por todos, todos por um, por todos aqueles do canal. E para que aqueles que não têm voltado sempre no canal, voltem com mais frequência. Vamos pôr essa intenção no dia de hoje, certo? E a bênção do Santo Padre Pio. Até a próxima. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Amém.